Gente, é o seguinte, eu tô aqui em casa Tô sozinho aqui, minha mãe foi no mercado Kinder e Nutella estão aqui comigo O que acontece? Eu tava aqui mexendo no celular E há dois minutos o Zap me enviou um vídeo Olha isso daqui O Zap me enviou esse vídeo, eu ainda não vi Eu vou ver junto com vocês Deixa eu virar aqui a câmera Meu Deus Pera Gente, isso daqui é aqui em casa É o condomínio da minha casa, aqui é o parquinho Será que o Zap tá lá embaixo? Tá dando tchau pra câmera Será que é o Zap homem ou o Zap menina? Eu acho que é o Zap menina Olha isso, gente Meu Deus Não, pior que a Ana não pode vir aqui em casa A Ju, a Rafa, a Isa Ninguém pode vir aqui, gente Eu tô aqui sozinho Olha isso Mandando um oi pra câmera Gente Gente, ele tá aqui no meu condomínio Ele tá lá embaixo no parquinho Tem um parquinho aqui, um parquinho igualzinho Ele enviou agora, faz tipo 2, 3 minutos Eu recebi o vídeo e comecei a gravar aqui pra vocês verem Ó, tá até desfocando a câmera É mais um vídeo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente É o elevador É o elevador É o elevador Gente, o Zap descobriu onde eu moro Não é à toa que aquele dia ele veio pegar a placa O que deram até ela começar a latir Gente, olha isso Ele tá entrando no elevador Ele conseguiu entrar pela garagem Não, e o pior Que ainda tá dando tchau pra câmera Olha isso Tá dando tchau pra câmera Olha isso Tá dando tchau pra câmera Gente, ele tá entrando no elevador Por que não tá? Tão latindo Não Tão chorando Kinder Nutella Vem pra cá Vem aqui, Kinder Vem, Kinder Meu Deus Do céu Gente, eu acho que Vem, 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 vem Vem, Nutella Vem, Nutella Vem, 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 Kinder Pro quarto, rápido, rápido Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fica aqui, Nutella Fica aqui na cama Vem, Kinder, rápido Pra cá, pra cá, pra cá Vem, 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 Kinder Vem, Kinder Nutella Nutella Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente, eu acho que eu vou ligar pra polícia Sei lá, segurança do prédio Nutella, assim A Nutella tá chorando, gente Aí, ó Nutella é o Zap, Nuti Não mandou mais nada Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Não chora, não chora Meu Deus do céu Kinder tá ali, ó Kinder tá gritando É, Nutella Eu acho que foi embora Vamos lá, vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Vem, vem Vem, Kinder Eu vou ver pelo olho mágico Aqui, ó Não dá pra ver pela O corredor tá vazio O corredor tá vazio Gente, o Zap vai invadir minha casa Gente Gente Eu acho que já foi Nutella Nutella Olha aqui Gente, é o vídeo Era ele Era ele, Nuti Era ele, Nutella Era ele Olha isso aqui Gente O Zap veio até minha casa O Zap veio até minha casa Nutella O Zap veio até em casa Gente Não é à toa que os vizinhos Estavam reclamando esses dias Falando que Tinha visto Meu Deus Galera, é o seguinte Corre agora No meu Instagram Que é Arroba EuFelipeCalisto Comente na minha última foto Manda mensagem pra mim No direct De uma sugestão Uma ideia De como deter o Zap Me siga lá Que eu preciso que você Me siga no Instagram E comente pra mim Por favor, gente Que isso tá muito sério Ele sabe onde eu moro Ele quase invadiu minha casa Meu Deus do céu Que isso tá muito sério É então Amém Tchau, gente. 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 Ele veio buscar a placa de um milhão. Gente, eu escondi a placa de um milhão. Ele sabe que eu escondi aqui em casa. Ele veio aqui em casa pra pegar a placa. Ele veio aqui em casa pra pegar a placa. Gente, pelo amor de Deus, correm no meu Instagram que é arroba eu, Felipe Calisto. Comente lá uma dica de uma armadilha pra eu fazer aqui em casa pra pegar o zap. Por favor. Tchau, até o próximo vídeo. Gente do céu. Não, eu vou mandar esse vídeo aqui pra polícia, gente. Gente, eu vou mandar pra segurança do condomínio. Como que aconteceu isso? Gente, é o seguinte. O zap invadiu a minha casa. Meus pais já estão sabendo. Eu tô aqui hoje, gente. Não tem ninguém em casa. Meus pais saíram, gente, pra levar compras pros meus avós. E o seguinte, deixa eu falar pra vocês. Eu tive um plano. O zap, ele gosta de roubar tudo. Ele veio aqui pra pegar minha placa de um milhão. E daí eu tava na janela de começar a gravar o vídeo. Eu comecei a gritar, tipo, Ai, você não vai conseguir pegar a placa. Ai, não sei o quê. Aí eu tive uma ideia. Ele não achou meu celular, porque eu durmo com meu celular embaixo do meu travesseiro, na cama. E daí o que que acontece? Eu vou deixar o celular à vista. Tipo, à vista. E daí, tipo, sei lá, ele vai pegar. Só que eu vou estar acordado. Eu vou fingir que eu vou estar dormindo. Eu vou deixar já a câmera gravando ali. Eu vou esconder ela aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou esconder ela aqui, ó. Atrás aqui. Eu vou montar aqui o negócio. E daí, quando ele vier, eu vou pegar ele. Ou ela. E vou tirar a máscara do zap. Eu acho que vai dar certo. Mas de começar esse vídeo, eu quero convidar todo mundo pra se inscrever no meu canal. Deixar muito like aqui embaixo. Se inscrever aqui embaixo. E me seguir no Instagram. Que é arroba eufelipecalisto. Preciso muito que você me siga no Instagram. Vai lá me seguir no Insta. E comente na minha última foto. Me manda uma mensagem direta. E você sabe quem é o zap. Sabe que é um homem ou uma mulher. Quem é ele. Uma dica pra gente capturar esse cara ou essa moça que tá fazendo isso daí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar já a câmera gravando. E daí eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar ela aqui, ó. Aqui escondido. Aí eu vou pôr isso aqui aqui na frente. Aí não vai dar pra pegar. Eu vou deixar a porta de casa aberta. Eu vou deixar a porta de casa aberta. Porque daí eu consigo... Porque daí é mais fácil ele entrar. Porque eu não sei como ele conseguiu abrir a porta de casa. Aí você vai fazer o seguinte. Eu vou deixar meu celular aqui. Aqui. E daí eu vou me cobrir. Deixa eu ver. É, eu vou me cobrir assim, ó. Eu vou me cobrir. E vou ficar aqui assim, ó. Fingindo que eu tô dormindo. Aí quando aparecer. Eu vou e pego. Daí eu consigo descobrir quem é o zap. Então eu vou fazer o seguinte. Eu já deixei a porta aberta ali de casa. Eu acho que é o momento certo. Porque quando ele invadiu aqui em casa. Era de tarde, gente. Tava dormindo com o estilo da tarde. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar a câmera ali de novo. Vou deitar. E eu vou esperar. Ó, eu não recebi nada. Nenhuma mensagem dele. Então agora é só aguardar. Eu vou deixar a câmera aqui. E vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vou apagar a luz também. Eu acho que vai ficar, tipo, mais... Real, né? Pra ele achar que eu tô dormindo, né? Vou ficar aqui já. Gente, a porta abriu. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zap, você é o Zap, homem e a mulher. Zap. Gente, segredo. Segredo. Gente, eu não tô vendo. Ele tá silencioso, ó. Quem é você, Zap? Gente, não fala nada, ó. Só fica falando segredo. Você não vai roubar minha placa, tá? E eu vou tirar tua máscara. Aguarde. Você vai me aguardar. Eu, a Rafa, a Isa, a Ana, a Ju, todo mundo vai pegar você. Você vai ver só. Covarde. Vou sim. Gente do céu. E todo mundo que tá assistindo o vídeo vai ajudar a te capturar. Tá me escutando? Eu não tenho medo de você, Zap. Eu não tenho medo. Tchau. Gente, o Zap me ligou. O Zap me ligou por FaceTime. Ele tava me ameaçando. Se ele mandou eu aguardar, é porque alguma coisa ele tá bolando contra mim. Gente, corre no meu Instagram. É arroba eu, Felipe Calisto. Me manda mensagem no direct, uma sugestão. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Mais agora do que nunca. Pra gente descobrir quem é o Zap. Porque ele acabou de me ameaçar. Ele me ligou e acabou de me ameaçar. Isso é muito sério. Comente aqui embaixo nos comentários. A sua sugestão. E vai lá no Instagram. E me manda mensagem. Pra gente saber quem é o Zap. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Meu Deus do céu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí